Acendo um cigarro Olha para mim Sentada ao meu lado, toca-me assim Envergonhado, estou-me a sentir Posso estar farto, mas fico por aqui Há quem queira pôr-me em cima de um altar Há quem diga que sou a sorte Ou azar Ando louco Tão louco Louco por ti Fico louco Tão louco Fora de mim São raros os casos Em que eu não tenha de me cruzar Se lamos segredos Por vezes dão que falar Bebe-se um copo Um convite para jantar Salta-me à vista Esse teu rebel Olha Ando louco Tão louco Louco por ti Ando louco Tão louco Fora de mim Sorriso Sorriso nos labios Sorriso nos labios Sorriso nos labios Tenta-me seduzir Fico nervoso daqui, quero seguir Ando louco, tão louco, louco por ti Fico louco, tão louco, fora de mim Ando louco, sento este meu peito Porque eu amo, meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto No louro peito Senteste meu peito Meu coração torna-se inquieto Quando estás por perto Eu amo Legenda Adriana Zanotto